Cá está Cavani, Van de Beek e entrada altosa por parte de Mancini. Pellegrini é para o corte de Maguire. Atenção aqui a surgir Van de Beek, um pé na final de Gdansk. Agora um remate, ainda Mkhitaryan, passamento Mkhitaryan, pedrito para o golo de Tchekov. Aos 57 minutos, empate a Roma pelo bosnio-edin Tchekov. O brasileiro Alex Tels dá para Cavani. Atenção, lance perigoso. O Sturman já estava a dar no outro. Atenção, Alex Tels, nos jogos faltam ao Manchester United. Faltará a final da Liga Europa. E por este caminho... 64 contra o Zurique, a marcar 6 golos num jogo de semifinal europeu. Tchekov, muito bem, Maguire, a jogar em antecipação. Perde Fred, o remate e o golo. Marca a Roma, agora por Brian Cristante. Aos 60 minutos, a Roma dá a volta ao resultado. E já ganha por 2. Itarien para Pedrito. Cruzamento do Espanhol, o remate. Não entra quase por milagre. Na baliza de David Derré. Não é possível. Não fosse o guardião espanhol e o Manchester United... Não sei se ainda teria vantagem neste momento. Porque Derré já fez... Bruno Fernandes, passe para Cavani. Capceamento para golo. Marca Edson Cavani aos 68 minutos. Provavelmente para sentenciar a eliminatória. O Manchester United está a facilitar muito o capceamento. Atenção, a recarga. Costuma-se o Freddy McTominay. Van de Beek a roubar a bola ao seu adversário. O Quintariano. Como está a ser fácil. Bom, Bruno Fernandes. Excelente abertura. Pode ser o golo do Manchester United. Ainda Santon arrisca no drible. Consegue ultrapassar Brandon Williams. O remate e o golo. É golo da Roma. É o terceiro da equipa de Paulo Fonseca. É a base이야? É carinha?